E câmeras de segurança registraram acidente envolvendo uma moto, uma carreta e um ciclista. A batida aconteceu na tarde desta segunda-feira na MG 418 em Teoflotone. O repórter Miguel Brás está chegando com os detalhes desse acidente. Boa noite, Miguel. Ei, Camila, boa noite para você e para todos de casa que estão acompanhando a gente pelo MG Record. Olha só, de acordo com informações, este acidente foi na MGC 418, próximo à entrada do bairro Matinha. Nas imagens, é possível ver a carreta seguindo pela rodovia e o ciclista trafegando o sentido contrário. Em uma via transversal surge um motociclista. Motociclista e ciclista acabam batendo. O motorista da carreta até tenta frear, mas acaba atingindo o rapaz que está na bicicleta e a motocicleta. O condutor da moto conseguiu pular, mas acabou caindo, assim como o ciclista. De acordo com informações, o ciclista teve um dos pés dilacerado. Já o rapaz da moto sofreu algumas escoriações. Os dois foram encaminhados pelo SAMU a um hospital da cidade. Agora as imagens foram entregues para a polícia para ajudar nos trabalhos de apuração deste acidente. Camila. Camila. Camila.